Fala galera, Alisson Soares na área, tá começando mais um vídeo E o vídeo hoje eu vou comprar uma GoPro GoPro, já pesquisei aí Comprei até os acessórios aqui antes, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui tá meus acessórios aqui de filmagem Igual eu mostrei aqui que tá o drone Ei Mila, beleza? O que você tá fazendo? Brincando Tá brincando? Legal Papai vai lá filmar você, tá jogando videogame, andando no barco Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aqui, ó Os acessórios que eles colocam na cabeça Depois eu vou mostrar, vou fazer um vídeo específico Específico pra vocês, testando Todos os acessórios aqui do kit da GoPro No caso eu já comprei o kit antes Agora eu vou lá comprar a GoPro Porque já pesquisei, eu vou comprar a GoPro 7 Tem a GoPro 8 já, mas as duas tem as mesmas configurações A diferença é da GoPro 8 Que é, ela tem um negócio de live stream De alta resolução, mas como eu não faço live stream Então não tem necessidade de eu comprar ela Porque ela é quase 90 euros mais caro do que a 7 E como eu não faço live stream Então eu vou comprar a GoPro 7 aqui Dentro das coisas que eu preciso É a prova d'água Estabilização, essas coisas Ela me atende muito bem Então vamos lá, vamos partir pro vídeo, beleza? O Mila tá ali, ó A Ira tá aqui no banheiro Cortou a cabela dela daqui a pouco O Mila tá aqui jogando, ó Caiu O quê? Onde que ele caiu? Não, não Acabou a bateria Acabou a bateria do barco? Não Pera aí que o papai vai pegar outro barco pra você Pera aí Não, eu quero não Quer não? Ele caiu? Aonde que ele caiu? Não, não Acabou a bateria aqui Acabou a bateria do barco? Não Ah, não tem problema não, ó lá Ele já tá melhor já, ó lá Vamos procurar agora lá Vamos lá pegar um carro agora Pera aí O quê? Mas eu vou lá procurar outro barco pra você Espera só um minuto Não quero não Dar um rolé de jet ski aí, ó Jet ski acelerando na alta Agora vamos lá cortar o cabelo da Ira Tá pronta já pra cortar seu cabelo? Pode cortar? Pode? Pode? Deixa eu mostrar aqui, ó Vou dar uma ajeitada aqui pra Ira aqui, ó Cortar só aqui a lateral aqui Passar a máquina que ela não tá satisfeita com esse pedacinho aqui não Eu cortei com a tesoura, diminuiu um pouco Mas não deu certo não Então vamos cortar esse cabelo aí Beleza? E aí galera, eu tô posicionado aqui, ó Vou passar a máquina aqui só nessa parte aqui Agora pra ela Fica aí que daqui a pouco vou lá comprar a GoPro, beleza? Mas antes esse maridão é foda, né não, Ira? Mil e uma utilidades Olha lá Olha, eu tô filmando e vou cortar ao mesmo tempo Vamos lá Olha Tô olhando Tô olhando pro... Pro seu cabelo Peraí 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 Cadê o espelhinho pra você olhar? Pega o espelhinho Pega o espelhinho Pega o espelhinho Rado Rado? O que que é rado? Rado? O que que é rado? Rado Isso aqui tem que ser na tesoura, essa parte aqui Pega o espelhinho É O espelhinho Pega o espelhinho Pega o espelhinho Pega o espelhinho Não, não, por isso que eu tô cortando aqui tudo Olha Pega o espelhinho Pega o espelhinho Olha aí, olha o pomposão Bora, Mila Vou lá comprar agora a GoPro Agora o que importa é a GoPro, beleza? Partiu comprar a GoPro pra vocês O papai vai lá comprar a câmera fera agora A câmera fera pra fazer vlog Vai comer maçã? Vem cá, Batman Agora chegou o momento esperado, pessoal Vou lá comprar agora a GoPro Entendeu? Eu sempre fiz vídeo com o meu celular Mas vamos aí devagarinho A gente vai fazendo as coisas aí Ficar um pouco mais profissional Pra trazer mais qualidade dos vídeos pra vocês, entendeu? E de uns ângulos diferentes Então vamos lá E aí galera, chegamos aqui no local Vou lá comprar agora a câmera Tá aqui nessa loja de eletrônicos Tá aqui, ó GoPro 7 309 euros É aqui mesmo que eu vou levar Galera, comprei a GoPro Tá aí na mão, comprei o cartão de memória já Chegando lá na casa Vou fazer o unboxing da GoPro pra vocês, beleza? Tamo junto, ó lá Na moral, mano Tô doido pra chegar em casa E testar essa bichinha, tá? Ó Vim cá pegar o carro da Ira Que ontem esse carro meu aqui Tava consertando Não sei se você viu o vídeo lá antes O cara bateu no canto lá Aí eu vim cá Peguei meu carro Como a Ira tava trabalhando Eu vim com o dela Deixei o carro dela aqui E voltei com o meu Agora tamo aqui Então vamos lá pra casa agora Testar a GoPro 7 Hero Black Olha o popozão, ó Olha o popozão dela Bora Tá aqui galera Agora vamos abrir a GoPro Já tô aqui com os acessórios aqui Cheguei em casa Então vamos aí O momento esperado Entendeu? Primeiro eu vou fazer as configurações dela Que tem que fazer Vou abrir aqui pra vocês verem Tá aqui, ó Vou puxar aqui Abriu Tirar a garotinha Vamos ver aqui Tá aqui, ó Primeiro contato com a GoPro Bacana aqui pra abrir Tá falando aqui Vamos ver aqui Número 1 Pra tirar aqui a trava Aqui atrás aqui Ah Pra empurrar aqui Tirei a trava Empurrar aqui Pera aí Aí, ó Pronto Tá aí Primeira impressão aqui da GoPro Aí isso aqui sai Pronto, tirei aqui, ó Aí, por exemplo Coloca esse aqui na cabeça Esse adaptador dela Que tem aqui na cabeça Que pode tirar Pera aí Tirar Aí vou colocar esse daqui O cara coloca aqui, ó Adaptador dela Vai Prende aqui Pra fazer vídeos em primeiro Vou fazer um vídeo pra você Específico disso Tá aqui Coloquei aqui Vou colocar na cabeça Vou colocar no espelho Pra você ver Aí, ó Já tô com ela na cabeça, ó Vai ficar assim, ó Vou fazer vários vídeos Em primeira pessoa Jogando futebol Nadando Várias coisas Tem aqui no pedro também Mas eu vou fazer um vídeo específico Pra você Mostrando os acessórios Que Ela tem, beleza? Então isso aqui é o que vem na GoPro Caixinha dela Aqui, ó Instruções Com certeza Adesivinho da GoPro Bacana Manual Aqui dentro Vamos ver o que tem aqui dentro Bateria Os adaptadores Pra colocar Prendendo alguma coisa Que eu quiser E O cabo de carregar Aqui Agora vou dar uma lida aqui Nas instruções aqui Daqui a pouco eu coloco a câmera Ligo a câmera ali pra vocês Tchau 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 Tchau